Quem mora nas quadras 12, 13 e 14 no setor Fim Social está convivendo com a falta de energia frequentemente. A Patrícia gravou esse vídeo num momento de escuridão. Estou te mostrando a realidade aqui de nós, o pessoal da rua, que é costureira, que trabalha dia e noite, mas está sendo impossível a gente trabalhar. Hoje, por sorte, tem energia, mas os moradores dizem que falta pelo menos três vezes na semana e num horário que a Patrícia, que é costureira, precisa trabalhar, não é isso? Isso. Você não consegue por conta da falta de energia? Não, não. Entre sete a nove horas da noite, de duas a três vezes por semana, a energia acaba. Aí a gente não consegue fazer nada, né? E vocês já foram atrás e que tipo de resposta se receberam? Nenhuma. Eles não sabem explicar. A fiação elétrica é que está dando problema. Essa é a suspeita dos moradores. Segundo eles, tem um fusível num poste que está caindo todo dia. E aí é isso que atrapalha a vida de vocês? Justamente. O fusível ali do transformador, na rua 17 ali, todas as vezes caem os dois fusíveis lá. A gente vai lá, pede para eles, eles vêm cá, trocam os fusíveis, mas um dia ou outro depois já está caindo novamente. Eles não veem a fiação, o que está acontecendo. Porque se está queimando, é porque tem problema na fiação. Agora me conta uma coisa, quanto tempo chega vocês ficarem sem energia aqui? Bom, mas chega até cinco horas, tem vez. Quem de vocês já teve algum tipo de prejuízo? Porque a Patrícia, por exemplo, trabalha com isso. Tem mais alguém que já teve algum prejuízo? Que prejuízo que a senhora teve? Uai, uma que nós vemos é de costura também, porque é o caso dela, é de facção. E aí nós inteira com a noite, porque o dia às vezes é um pouco para a gente, né? Todos vocês foram ligar para a SELG e falar para a SELG. Quantas vezes você já ligou? Umas, três vezes. Tentei ligar, a gente ligava, chamava, chamava, eles não atendiam. Eu e meu tio, a gente ligou várias vezes e eles não atendiam, de jeito e maneira. E você, Patrícia, diz que tem muitos protocolos também de ligação. Isso, o que eu consegui falar foi 11 vezes, fora as outras vezes que eu não consegui falar. 11 vezes? Isso, 11 vezes. E as outras vezes fica no telespera, toda vida, aí a gente desiste. Principalmente os dias que está chovendo, que eu acho que deve congestionar as linhas deles, aí a gente não consegue falar. Agora, gente, aquela pergunta que não quer calar. Quem é que está pagando conta cara de energia aí? Eu! E pagando conta cara de energia, ainda falta energia para você? Falta. Então, gente, o que vocês estão querendo, afinal, nesse momento? Fala para mim. Que arrumei um transformador, né? Que eles corrijam a instalação aqui, porque o problema está na instalação.